Eu converso com a doutora Leila Cury Tardivo sobre violência. Leila, como podemos então, como é que os pais podem educar seus filhos adolescentes? Bom, se eles já estão adolescentes, a gente perdeu alguns anos, né? Eu acho que tem que começar a educar desde pequenininho, não é? E como eu te disse, um pouco a partir do que é possível ou não, segundo o desenvolvimento. Assim, não pode dirigir antes dos 18, não pode. E não adianta. Dizer se não, com tranquilidade. Mas tem muitos pais que têm medo, né? De decepcionar os filhos. Ele não vai gostar mais de mim. Não, não vai deixar de gostar. Vai ficar muito bravo. Tem meninas que dizem assim, se eu não for na balada domingo, eu vou morrer. Tá bom, eu te levo flores. É preferível. Você não vai morrer se achar que não é uma balada, que ela pode ir. Não adianta bater, por exemplo, uma criança e no fim dar o de presente de uma viagem. Fica uma coisa totalmente sem sentido, né? Incoerente, né? Totalmente sem sentido. Então, esses não podem ser didos com muito carinho. Olha, filho, não. Você tem que estudar, depois você vai fazer tal coisa. Ou seja, o não ensina. Ensina. O não educa, né? Não da violência, mas o não que a gente aguente as reações. E a criança e o adolescente precisam sentir que aquela casa, mesmo que sejam pais separados, isso existe tanto, né? Mesmo assim, não tem importância que existe alguém que mora naquela casa. Quando você crescer, que tivesse os filhos, você educa diferente. Aqui é assim. Tem uma casa. Não, mas esse computador é meu. Não, não é. Eu te dei. Mas o computador é do pai ou da mãe que compraram, não é? Então, assim, isso sem ser com violência, sem ser com gritos, funciona muito. É assim que funciona aqui. Todo lugar que a gente vai tem regra, não tem? Com certeza. E é o que eu falo sempre, né? Você acha que não dando limite para o teu filho, você não está frustrando essa criança, então que vai ser tudo bem. E ao contrário. Só que a vida dá tantos limites. É assim, eu prefiro dar em casa do que ter o limite da polícia. Com certeza. Eu costumo muito brincar que teve um caso que eu atendi há muitos anos e que quando eu fui saber lá a anamnésia, a história de vida e tal da criança, que hora dorme a criança? Um menino pequenininho. Ah, entre uma e meia da manhã, uma hora. Como pode uma criança pequena dormir nesse horário? Faz muito mal, né? É porque ele não deixa. Como ele não deixa? Ele não deixa a gente ficar acordado e ele dormindo. Aí eu falei para a mãe assim, a senhora está querendo me dizer que quem dita as pautas desta casa é uma criança de seis anos de idade. Que diz a hora que os pais vão dormir, a hora que a gente vai comer. Será que não é pesado demais para essa criança ter que dar conta da vida de adultos? Com certeza. E da rotina de uma casa? Então no fundo, no fundo, essa dificuldade, que era por amor mesmo, né? Não querer frustrar, estava deixando essa criança desamparada. Não tem a dúvida. É pesado demais uma criança decidir a hora que se vai dormir, para onde se vai, que programa se vai fazer. Mas às vezes os pais não aguentam o choro, né? O choro, a revolta, a reação. Crianças, por exemplo, que submetem os pais, você tem que dormir comigo, você só sai depois que eu estiver dormindo. Pois é, coisas assim, né? Tem que entender, se a criança está fóbica, está com muito osmeiros, está com muita angústia, procura ajuda. Tem ajuda, a gente tem tantos serviços públicos que atendem essas manifestações e às vezes algumas sessões são suficientes. Há quadros mais graves que requerem daí uma atenção mais sistemática, mas tem profissionais excelentes que podem ajudar. A gente tem desde as unidades básicas de saúde, as clínicas, escola de faculdade, os hospitais públicos, os convênios, cada vez mais atendendo, 12 sessões, às vezes 40 sessões. Então assim, isso vem se disseminando a ideia de que a gente pode tratar uma criança, um adolescente em tempo. E os pais também, né? Então, se nós pudéssemos dar dicas para esses pais, o que nós poderíamos estar falando para quem está nos ouvindo? O amor é o principal, né? A criança precisa sentir que é amada. Sentir que é amada não é deixá-la livre, sem nenhuma, nenhuma noção. Ela precisa sentir que é amada, mas precisa ter padrões de referência. Se os pais não têm, então eles precisam de ajuda para ter. Então esses casos mais escabrosos que nos assombraram tanto este ano no Brasil... Sim, de jogar a criança no lixo, tudo isso. Nossa, são pessoas que também não tiveram referência nenhuma. Não é claro que tem implicações legais e aí estão os colegas da área jurídica que têm que fazer seu trabalho. Todos juntos temos que fazer um trabalho. Mas todos nós estamos implicados nessa sociedade. Todos nós somos responsáveis por crianças e adolescentes, que são o nosso futuro. Então quem vê uma vitimização contra uma criança deve fazer a denúncia. Qualquer um de nós. Não precisa ser um profissional. Seja caso de estupro, seja caso de qualquer tipo de violência. E tem jeito, 0100 é o telefone que você pode fazer a denúncia sem se identificar. 0100. Ou quando é uma coisa gritante, alarmante, direto com a polícia da cidade. Nós não podemos ficar, claro, nesses casos extremados, para a gente não ter essas situações tão tristes de crianças mortas, ou tão machucadas, tão feridas, onde elas deviam ser protegidas, que é dentro do seio da família. Graças a Deus não é o que acontece na maior parte das famílias brasileiras. Nós sabemos que não é. Então, mas onde acontece, é preciso haver ajuda. Essas crianças precisam ser ajudadas. E na maior parte, às vezes, os pais também precisam ser amparados. Mães adolescentes, como elas vão criar seus filhos? Uma criança cuidando de outra. Então, poder amparar essa criança que teve outra. E há serviços e serviços fazendo isso. E muitas campanhas, talvez, de conscientização. De conscientização, de educação. Evitar, claro, casos, como eu lhe disse, que não tem jeito. São verdadeiros crimes. Esses precisam ser, enfim, punidos. Mas, muito antes disso, a necessidade de cuidar também do cuidador. Amparar as famílias que não podem amparar seus filhos. E como pode ser feito isso? Eu acho que o poder público precisa também estar presente. Por exemplo, campanhas de controle de natalidade adequadas. Como é que você pode ter 10, 12 filhos e educar adequadamente? E os que têm, então, como educar, como criar, fazer uma política de não violência que não significa uma política de total negligência e abandono. Porque há um dado muito que mostra que esse caminho não é o certo. Porque nós nunca tivemos tanta violência contra crianças e adolescentes. E nunca tivemos tantas crianças e adolescentes violentas. Olha só. Isso é um dado da ciência. Então, é sinal que alguma coisa está muito errada, né? Mensagem final para o nosso telespectador. Que pena. A mensagem final, eu gostaria sempre de trazer uma mensagem de esperança. Que as pessoas que estão sofrendo com depressão, que estão com dificuldade de criar seu filho e criança, que estão tristes, chateados, que se sentem derrotados, fracassados, que não fiquem sozinhos. Que saibam que não estão sós. Porque talvez o que seja pior na depressão, de crianças, adultos, adolescentes, idosos, seja o sentimento de desamparo. Com certeza. E no fundo, se não podem contar com os mais próximos, podem contar com alguém, né? Você faz um programa pensando nisso, tem os serviços de saúde, tem os psicólogos, tem educadores, tem médicos. Enfim, que as pessoas não se sintam só e não tenham medo ou vergonha de pedir ajuda. Muito legal a dica e isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E você não deixe de entrar no meu site www.monicadelimazevedo.psc.br Dando suas dicas, sugestões, lendo os artigos, vendo os vídeos lá no YouTube. Enfim, tem muita coisa legal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.